Bom, você já deve estar sabendo que a gente está pertíssimo, pertíssimo do carnaval. Essa escola vai destilar com 3.600 componentes, horário que ela vai entrar na avenida às 3h10 da manhã. O samba enredo, estive aqui e lembrei-me de você. Os puxadores, Royce do Cavaco, Edson Dino, Jean Cremona, E aí, vamos lá, gente, olha assim, nós fazendo assim com a mãozinha, ó, assim, ó. Vem comigo, galera, bate na palma, arrebenta a bateria, estou de bovão. Vem comigo, galera, bate na palma, arrebenta a bateria, estou de bovão, deixa a cisnão a ver passar. Luzo na morte! Capaciz! 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 A Bíblia 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 A Bíblia